Música Oi gente, de volta com vocês Hoje eu vou fazer uma misturinha para me lavar meu banheiro Eu cheguei ontem à noite do Brasil E o meu vaso ele está todo amarelado Está todo cheio de calcária Porque eu fiquei seis meses no Brasil Então ele está com essa situação aqui Eu vou fazer uma misturinha e vocês vão ver como é que ele vai ficar Vamos fazer então essa receitinha muito simples Para você estar lavando o seu fogão Para você estar lavando o seu vaso sanitário Laura, mas eu posso usar o mesmo produto Que eu uso para lavar o meu vaso sanitário Para lavar o meu fogão Sim, pode sim Eu vou usar um sabão fresco Esse sabão aqui foi a minha vizinha que fez E ele está bem mole Gente, olha como é que ficou o sabão dela Ficou bem mole mesmo Então eu vou usar Ela me deu aqui para consertar esse sabão Olha, está bem mole mesmo esse sabão Coloquei aqui, são 120 gramas de sabão Peguei 100 ml de água fervendo Para me dissolver Depois eu vou vir com um vídeo Consertando esse sabão aqui para ela Olha, misturo até dissolver Aqui completamente Se você quiser, você pode levar ao fogo também Para dissolver Vou dissolver aqui tudo e já volto com vocês O meu sabão já dissolveu completamente Agora eu vou pegar aqui 100 ml de tife Isso mesmo Olha, 100 ml de tife Peguei 100 ml do tife Cremoso E acrescento aqui E misturo Eu peguei o fuê Porque fica bem mais fácil de estar misturando Agora eu vou pegar Meio litro de água gelada aqui Porque eu já quero usar o meu produto Agora mesmo Fazer e usar E eu quero ele um pouco E eu quero ele em gel Acrescento a minha água fria E misturo Agora eu vou acrescentar aqui 25 ml de vinagre de álcool Acrescento e misturo E agora eu vou colocar aqui 20 ml de ácido cítrico Acrescento e misturo E já está prontinho o meu produto Eu vou colocar aqui Um pouco Aqui dentro Não vou nem esperar esfriar Isso aqui vai ficar um gel Gente Agora ele está Desse modo aqui Líquido Mas quando ele esfriar Ele vai ficar um gel Coloquei um pouco Aqui dentro Do meu Limpa vaso Limpa banheiro Limpa fogão Limpa inox E vamos lá Agora eu vou colocar Lá no banheiro Eu vou colocar Aqui a minha misturinha Agora Porque eu tenho Dois banheiros Aqui em casa Se você só tem Um banheiro Aí na sua casa Você faz À noite E deixa agir Durante toda a noite Olha Pego meu produtinho E jogo Desse modo Aqui Tampo E depois Olha Tampo Pego também A minha Escovinha Coloco aqui dentro E tampo Depois eu volto Com vocês Eu disse pra você Que você também Pode usar Pra limpar O seu fogão Eu cheguei Ontem à noite Estava bem tarde Então eu fiz comida O fogão Sujei o fogão Aqui todinho Pego um pouquinho Do meu produto Coloco aqui Pego a esponja Essa aqui É uma esponja Bem velha Gente Olha É uma esponja Bem velhinha Mas eu deixo Sempre As minhas esponjas Dentro De uma vasilha Com água E vinagre Eu já falei Várias vezes Pra vocês Que o Ácido cítrico Ele é Um ótimo Anticalcário Também E ele ajuda A dar brilho Também Ele é Muito bom Pra você estar Usando Como Abrilhantador Na sua Máquina De lavar Vasilhas Olha Passo E esfrego Bem Pego O meu paninho De limpar Fogão E passo Aqui pra tirar Todo O A sujeira Eu vou Velotizar O vídeo Aqui agora Pra não Ficar Muito longo Máquina Música Se vocês gostaram, façam essa misturinha aqui. Eu tenho certeza que o seu fogão, sua pia, o seu vaso sanitário, o azulejo da sua casa também vai ficar limpíssimo. Depois eu volto mostrando para vocês. Agora eu vou sair e daqui umas 3, 4 horas eu volto mostrando para vocês como é que está o meu banheiro. Beijos e até mais! Estou de volta com vocês depois de 4 horas aqui com o banheiro. Aqui, olha, vou dar uma esfregada assim, decimoso. Talvez na primeira vez não fique próprio, não torne. Talvez na primeira vez não vai tirar todo o calcário, mas porque o meu banheiro, gente, é 6 meses que eu fiquei no Brasil. Mas mesmo que não tirar tudo aqui de uma vez, vocês vão ver que o meu banheiro, o meu vaso, ele vai ficar bem limpo. Mas eu acredito que vai limpar, sim, tudo. Vou dar descarga agora. Música Eu já mostrei para vocês lá o meu vaso, como é que ele ficou. Ficou limpíssimo. Olha, isso aqui é no mesmo dia, gente. Olha, está um gel, mas aí a consistência, cada um de vocês, deixa na consistência que você desejar. O meu, eu coloquei um pouquinho de corante nele, mas eu achei que ficou perfeito. Se você gostou, dê muito joinha e compartilhe com seus amigos. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.